Música Fui de bar, meu movimento, ouça O sonho do teu sonho, o teu aniversário, o teu aniversário, o teu aniversário Será o que você faz? Cres a porta, o que você faz? Será que eu não sei viver, não? Será que eu não sei viver, não? Toda hora eu te sei, você não sabe até o que eu vou correr Ali na rua pra te ver passar Vou andar, o teu caminho vou poupar Eu olho no teu olho e não vou andar O teu aniversário, a tua fica Será o que você faz? Tras da porta, o que você faz? Será que eu não sei viver, não? Sem você Será o que você faz Detrás da porta o que você faz Será que eu não sei Que não sei Você Yeah 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 Legenda Adriana Zanotto